Meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. Ah, Alexandre, vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entendeu o que é repressão transnacional? Transnational Reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar, ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país desses regimes e, muitas vezes, utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem os pedidos de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol. É a coerção mesmo, para tentar calar. O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte? Repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol? Repressão transnacional. Botar o FBI para ligar para o cara sem seguir os canais de cooperação formais? Repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum, Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia com a destina, que sequestrava o cara e levava o cara de volta para o país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então a forma mais comum desses mecanismos de intimidação, são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. É protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento, é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês veem, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócritas? Ou como a Cris Grêmio, minha querida amiga Cris Grêmio, futura prefeita de Curitiba, ela disse, se denunciou na Gazeta do Povo, um outro caso, o caso daquela Riene Nóis, não sei se vocês lembram, que ela não foi presa, mas teve uma lista, o nome dela colocado na lista dos suportes financiadores dos ônibus, que foi justamente o objeto dessa operação de hoje, da Polícia Federal. E aí ela fugiu do Paraguai. Só que oito meses depois, ela recebeu uma mensagem do governo Paraguai, e parece que foi parecido com o Bismarck, né? Solicitando o comparecimento dela por uma autorização cadastral, e aí chegou no lugar, foi surpreendida por uma emboscada, presa pela Interpol, com policiais armados, vários veículos, etc., segundo o relato da Cris Grêmio, e ela então foi entregue à Polícia Federal Brasileira na ponte da Amizade, sem direito ao advogado, e depois transferida para Brasília, ficou presa 37 dias, e a Interpol negou, disse que não participou de nada. Então, é uma operação clandestina, é muito parecido com o que os chineses fazem, ela foi sequestrada. Então, você tem esses governos internacionais autoritários, usando esses sistemas de notificação da Interpol, os Red Notice, para perseguir dissidentes políticos, jornalistas, isso, isso, qualquer um, se entendam, qualquer um dos 195 países membros da Interpol, isso virou uma zona, o Red Notice da Interpol virou uma zona. O Donald Trump tem mandado de captura, solicitação de inclusão na difusão vermelha. Qualquer um dos 195 países membros pode fazer, basta uma autoridade mandar. Eu conheci um cara, quando eu fiquei detido aqui, eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui, por causa de um Red Notice colocado contra ele, pelo pessoal da Irmandade Muçulmana. Ele era, o cara ficou muito meu amigo, ele era genro do Nasser, do Egito. E o cara com grana, etc, etc, teve o nome dele colocado na lista da Interpol, pela Irmandade Muçulmana. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo. A Rússia faz isso, você tem o caso do Bill Browder, o empresário britânico, americano, que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice. A Turquia, desde 2016, colocando as pessoas, a China fez isso com os ativistas uiguis, ou uigures, como se eu preferir, casos de repressão transnacional. Num sistema que não tem transparência nenhuma. Acusações políticas. Então, o que a gente vai ter agora? Uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal em qualquer um destes inquéritos políticos. E isso é uma ação jurídica que vai ser tomada daqui para frente. E um dos documentos para substanciar isso vem daqui. Vem disso aqui. Então, é importante que vocês entendam, porque não vai parar por aí, que a Interpol, o FBI, etc, isso faz parte de um modus operandi de ditadores para perseguir e calar o opositor político. É para ver se o Paulo Figueiredo cala a boca. Ó, não vou calar. Pelo contrário. Quando vocês vêm pra cima de mim, beleza, vocês têm bastante instrumentos, eu tenho alguns. Eu sou só um homem, né? Mas eu tenho alguns. Um deles está aqui. E digo pra vocês, tem um projeto de lei tramitando no Congresso dos Estados Unidos específico à repressão transnacional. O Transnational Repression Accountability and Prevention Act. Chama o TRAP Act. A lei do TRAP. que foi justamente introduzido, tá, né? Apoio bipartidário, para combater o uso indevido de alertas vermelhos e das outras ferramentas do regime autoritário para perseguir dissidente político no exterior. E para não parecer que o Paulo, ah, está de caosinho, não sei o quê, de novo, não faça o bravata. Não faça o bravata. Entrem vocês no site do Congresso dos Estados Unidos. Vou abrir aqui para vocês. Entrem aqui. Congress.gov. Só entrar. Está aqui, ó. Lei de Política e Repressão Transnacional. Está aqui, ó. Esse... Vou ler para vocês. Foi apresentado em 16 de 3. Está em fase final de tramitação com apoio bipartidário. Esse projeto procura reduzir a repressão transnacional.